Oi gente, mais um super vídeo no canal, sou o Cigano Igor, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é, pense em você todos os dias e não tem paz. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que pensa em você todos os dias e não tem paz. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com você. Por isso que eu ofereço aqui a promoção das 5 perguntinhas por um valor simbólico. Meu whatsapp é o 2198-655-6776. É o único canal que responde no mesmo dia, tá pessoal? Resposta gravada por áudio ou gravação de vídeo pelo whatsapp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Trabalhos testados e aprovados por muita gente aí. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante para o nosso crescimento. Energia da mesa hoje, tá? É uma energia especial demais. Energia do seu marinheiro. Quem gosta e acredita e confia no seu marinheiro, coloque 3 vezes o número 7 nos comentários, tá bom? Opção número 1 é o cristal rosa, opção número 2 é o cristal amarelo e opção número 3 é o cristal verde. Quem não fez a sua escolha e deu uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão comprido. Uma pessoa pensa em você todos os dias, eu vou revelar para você agora, por que que essa pessoa pensa as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Primeiro eu vou fazer leitura para você que já foi casada ou casado, já morou junto, já foi noiva, já teve relacionamento sério, tá pessoal? Até mesmo para quem já namorou sério essa pessoa. Dama de copas, essa pessoa que pensa em você todos os dias, é uma pessoa que está te vigiando nesse momento, é uma pessoa que busca ter notícias suas, essa pessoa que, para muitos de vocês, é uma pessoa que você já teve esse relacionamento, e essa pessoa se arrepende por não estar com você nesse momento. Se arrepende tanto que a primeira oportunidade que essa pessoa tiver, vai estar fazendo contato com você para se declarar, tá? Esse ser humano pretende se declarar para você, trazendo um tipo de notícia fresca, trazendo aí uma grande oportunidade para vocês terem uma aproximação. Essa pessoa acredita ainda que você gosta dele ou gosta dela, e essa pessoa acredita que esse amor ainda pode fluir, tá? Apesar do tempo, apesar do afastamento, apesar do bloqueio, que tem muitas pessoas aqui que estão bloqueadas, não tem notícias dessa pessoa, mas isso aí é uma energia que está sendo cortada, tá? Logo, você terá contato com essa pessoa novamente. Esse ser humano que pensa em você todos os dias, pensa também num problema que vocês tiveram, e essa pessoa também sabe que vai ser preciso recorrigir, na verdade, essa situação. Por quê? Essa pessoa sabe que cometeu algum tipo de erro com você, sabe que você pode estar com trauma, pode estar triste, pode estar magoado ou magoado com essa pessoa, mas essa pessoa acredita que o amor é tão forte que vocês podem se acertar. Essa pessoa hoje está com capacidade de resolver qualquer tipo de obstáculo que vocês possam ter para poder voltar a se falar, tá? E, desculpa pessoal, e esse ser humano aqui hoje, sabe que passou dos limites com você em determinadas situações, mas agora está mais compreensivo ou mais compreensiva a ponto de assumir esse erro para você e tentar estruturar a situação de vocês. Oito de ouros fala que essa pessoa aqui vai querer esse recomeço com você, até porque acredita que já está demorando bastante tempo para que vocês se acertem. Então, essa pessoa tem como objetivo agora essa reconciliação com você, depois de muito tempo, para muitas pessoas. E essa pessoa acredita que o momento é favorável para poder prosseguir, para poder ter essa reconciliação. Essa pessoa tem isso como objetivo, vem sonhando muito com isso, vem pensando muito em você todos os dias para ser mais exato e pensando nessa situação. Essa pessoa está tomando coragem para te surpreender positivamente. A pessoa quer essa reconciliação e por isso vai lutar. O nove de copas fala que essa pessoa ainda te deseja, que esse ser humano aqui vem sonhando em teu encontro íntimo com você, vem lembrando dos tempos que vocês tinham atrações, que vocês tinham completude, que vocês se davam bem, entendeu? Então, essas memórias estão muito fortes na mente dessa pessoa, a ponto de fazer essa pessoa te desejar ainda mais, tanto sexualmente como também amorosamente. Essa pessoa vai agir com honestidade com você, acreditando muito que pode ter plenitude, pode ter sim você ao lado dele ou ao lado dela. O Sérgio Paus é claríssimo quando fala para a gente que essa pessoa aqui acredita que está no caminho certo para poder conseguir o objetivo tão desejado, que é a vitória de ter você novamente. Então, essa pessoa aí vai ter essa reaproximação com você, acreditando muito que vai ser algo bom, algo que você também deseja, algo que você quer. Essa pessoa vai retribuir o amor que você tem, essa pessoa aqui reconhece, que te ama, que tem saudade de você, que você faz falta na vida dele ou na vida dela. Eu vejo essa pessoa evitando conflitos, evitando brigas e realmente querendo ter essa realização pessoal que é ter você na vida dele ou na vida dela. Essa pessoa tem muito medo que você não aceite, está confiante, sabe o que ele quer, o que ele deseja, porém tem medo que você não aceite essa reconciliação. Por isso que vai usar de estratégia para poder acelerar esse processo. O medo é muito grande que você não aceite. Então, essa pessoa vem, vem demonstrando tudo o que quer, tudo o que sente, vai ser bem honesto com você ou honesta para tentar superar esses obstáculos que possam ser grande para a maioria de vocês, que podem impedir que vocês se aproximem. Essa pessoa não vai desistir, não, vai se esforçar para tentar corrigir. E pensa em você todo dia dessa forma. Para você que está conhecendo uma pessoa ou já conhece um possível novo amor para a maioria de vocês, essa pessoa aqui vai se declarar para você, pensa em você todos os dias, é uma pessoa que vê em você uma grande oportunidade de viver um relacionamento bom, tem sentimentos por você, essa pessoa que acredita que é o melhor momento para arriscar, para fazer que essa relação vá para frente. Então, essa pessoa aqui hoje acredita muito que vocês têm tudo para poder alcançar o objetivo e virar um casal. Essa pessoa pensa em você com amor, com desejo sexual, com vontade que você seja o novo amor da vida dele ou o novo amor da vida dela, independente se você já conhece essa pessoa ou se você está conhecendo. É uma pessoa que acredita muito que está no caminho certo para conseguir ter o seu amor. Essa pessoa acredita muito na vitória e acredita que vai ter um triunfo e um amor retribuído por você. Essa pessoa aqui vai, vai, vai lutar por você. Acredita que é o melhor momento para fazer isso. Essa pessoa está fazendo escolhas, escolheu você e vem na sua direção. É um ser humano verdadeiro, é um ser humano honesto e vai te provar que você é uma pessoa que vai trazer ou vai fazer a diferença na vida dele da mesma forma que ele ou ela pretende fazer essa diferença na sua vida. Essa pessoa está entusiasmada com você, acredita muito que vocês podem virar um casalzão. Forte essa tiragem do seu marinheiro, né? Vou tirar para você as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que as letras são apenas para poder ilustrar, né, pessoal? Se não combinar com você, não quer dizer que a tiragem não é para você, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, que é muito importante. Primeira letra do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que pensa em você todos os dias, tá? Pensa com amor, pensa com desejo, pensa realmente de uma forma boa. Cristal da cor amarela. Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 17 horas, ok? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo. São cinco perguntas respondidas no mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Você que escolheu o cristal amarelo, coloque três vezes o número 7, a palavra ativa a energia do seu marinheiro na sua vida. Uma pessoa pensa em você todos os dias. E eu vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano Igor. Para você que escolheu o cristal da cor amarela, pessoal, vou ler primeiro para você que já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noiva, noivo. O seis de copas. O seis de copas fala que essa pessoa que pensa em você todos os dias é uma pessoa que espera ter notícias suas. Essa pessoa tem muito apego a você, recorda muito de você, sente saudade de você e quer uma harmonia com você. Para muitos, vocês não estão se falando, estão realmente afastados, acabou o contato total. Esse ser humano vai acabar com essa falta de contato, vai acabar com esse sumiço. O rei de paus fala para a gente que essa pessoa aqui está tomando força, coragem para tomar a iniciativa. E essa pessoa vai demonstrar por você desejo sexual, vai voltar a falar com você, desejando que essa amizade flua, que essa pessoa quer te reconquistar através da amizade, através da sinceridade. Então essa pessoa vai demonstrar através da amizade, da sinceridade, que te deseja, que te quer e que acredita muito ainda que vocês possam sim ter um triunfo, ter um amor retribuído. Essa pessoa acredita muito que vocês possam voltar a se comunicar e possivelmente até se relacionar. Para quem tinha família com essa pessoa, essa pessoa acredita na possibilidade de vocês recuperarem a família ou de vocês recuperarem aquele plano que vocês tinham de ter uma família, de ter uma vida a dois, de morar junto. Essa pessoa acredita muito nisso. Por isso que esse ser humano hoje pretende sim ter uma nova chance no amor com você. Essa pessoa deseja essa reconciliação, deseja refazer essa estrutura que vocês tinham. É uma pessoa que pensa em você com carinho, com amor e com desejo. O nove de espadas fala que essa pessoa aqui hoje é um ser humano que tem muito arrependimento por alguma coisa que te fez. Essa pessoa se sente, se critica muito por isso, fica vivendo alguns momentos de angústia, momentos de culpa. A mente dessa pessoa atormenta ele ou ela, porque hoje não vive uma boa situação, mas muito pelo que ele ou ela fez com você. Então, a espiritualidade fala que essa pessoa aqui vai sair dessa situação onde vocês não têm contato nenhum para uma concretização de harmonia. Essa pessoa vai mudar a história de vocês a ponto de te procurar do nada, do nada. E vai demonstrar vontade e alegria de falar com você. E isso vai mexer demais com você. Esse ser humano pensa em você todos os dias com amor, com desejo, com arrependimento por alguma coisa que te fez. Essa pessoa estuda o relacionamento de vocês ou estuda tem um relacionamento com você ainda, faz planos para isso. Essa pessoa está decidida ou decidido a se dedicar a superar os obstáculos para poder voltar para os seus caminhos. Ou seja, essa pessoa acordou para a vida, está sentindo a sua falta, está sentindo o desejo e não quer mais que esse afastamento dure. Essa pessoa tem uma... teve um momento de clareza e não quer que esse afastamento dure mais, tá? Então essa pessoa vai mexer os pauzinhos aí para poder ter essa aproximação. E o set de paus é muito claro, falar para a gente que essa pessoa aqui vai tomar essa decisão, vai vir até você. se a pessoa hoje, hoje já planeja agir, se a pessoa já quer agir, já está certo ou certa do que quer e do que deseja. E vai te surpreender aí nos próximos dias. Essa pessoa aqui, gente, está vindo realmente com vontade e com sinceridade. Para você, meu amigo ou minha amiga que está conhecendo alguém ou já conhece, para você que quer um novo amor, o seis de copas fala para a gente que uma pessoa já está se apegando a você ou já tem apego a você. E essa pessoa vai sim querer viver momentos felizes com você. É um ser humano que hoje está tomando força, coragem para tomar iniciativa e falar para você o que quer e o que deseja. Essa pessoa está gostando de você, tem muito desejo, te admira, você tem alguma coisa diferente que chama a atenção dessa pessoa. Essa pessoa sabe disso, tá? Essa pessoa não vai ficar paradinha no cantinho dele ou no cantinho dela. Vai demonstrar que quer você, que quer te conhecer melhor e que está disposto ou disposta a arriscar até algum tipo de relacionamento com você. Aqui, essa pessoa acredita que se vier na sua direção, as coisas vão acontecer. Por quê? Esse ser humano não acredita que você vai retribuir o amor que ele ou ela tem, o desejo que ele ou ela tem de ficar com você ou a paixão que ele ou ela tem de ficar com você. Não é só desejo sexual. O 10 de ouros fala que essa pessoa aqui quer uma estabilidade máxima, quer realmente a chance de ser seu novo amor. O 10 de copas fala que essa pessoa quer um compromisso sério, essa pessoa quer ter uma estabilidade, quer ter uma pessoa que confie. e vê em você a total possibilidade de tudo isso acontecer. Então, essa pessoa vai colocar os planos que ele ou ela tem em prática em relação a você, vai permitir que vocês possam sim se conhecer melhor para talvez vocês serem um grande amor na vida um do outro. 9 de espadas fala que essa pessoa aqui hoje vai se permitir avançar porque não quer se arrepender. então por isso que essa pessoa vai te dar uma oportunidade. Essa pessoa não quer mais se arrepender de nada, já perdeu muita oportunidade e agora está decidido ou decidida a viver uma nova história e você é a pessoa que ele ou ela está escolhendo para poder investir. Eu vejo aqui uma estabilidade acontecendo, eu vejo aqui bons resultados, depois de muita demora que você não tem alguém especial, essa pessoa que chega para balançar o seu mundo aí. E o 7 de paus fala que essa pessoa aqui hoje está decidido mesmo a tomar uma posição e vai vir na sua direção usando sabedoria, honestidade, verdade e demonstrando para você que você pode ser feliz. Muito forte essa opção número 2 aqui que o seu marinheiro trouxe para você. se você gostou coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia do seu marinheiro na sua vida. Vou revelar aqui as possíveis 6 letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade. Primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Temos a letra M segunda letra a letra E terceira letra a letra R quarta letra temos a letra G quinta letra a letra Q sexta e última letra de hoje a letra B pessoal do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que pensa em você todos os dias salve a espiritualidade se você gostou compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like porque o seu like é muito importante para a gente ok? Para você meu amigo minha amiga que escolheu o cristal da cor verde uma pessoa pensa em você todos os dias tá? E eu vou revelar o que essa pessoa deseja com você e quem é essa pessoa mas antes participe da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu whatsapp é o 21 98 655 6776 a resposta dada no mesmo dia de 9 horas 17 horas fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá bom? Principalmente na área amorosa para você que escolheu o cristal verde uma pessoa pensa em você todos os dias coloque três vezes o número sete a palavra ativar ativa a energia do seu marinheiro na sua vida bom para você que escolheu o cristal verde já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado ou casada já morou junto já foi noivo ou noiva três de paus três de paus fala que essa pessoa que pensa em você todos os dias é uma pessoa que quer renovar as coisas com você essa pessoa tem desejo por você ainda e essa pessoa quer sentar e conversar com você essa pessoa acredita que chegou o momento de vocês conversarem para que ele ou ela fale o porquê vocês não estão juntos essa pessoa quer te dar algum tipo de explicação acreditando que depois dessas explicações vai conseguir sucesso através dessa situação o que que essa pessoa quer fazer essa pessoa quer te falar a verdade acreditando que depois que te falar isso as coisas vão melhorar entre vocês então é um ser humano que você já teve relacionamento e essa pessoa acredita muito que depois que você ouvir ele ou ouvir o que ele vai lá tem para te dizer você vai escolher uma direção e você vai aceitar essa aproximação então esse ser humano acredita muito que vocês ainda tem uma história para viver o 4 de espadas fala que essa pessoa hoje vinha fugindo de você um tempo mas hoje essa pessoa quer acabar com esse sofrimento quer acabar com esse afastamento essa pessoa passou por momentos de reflexão sabe o que precisa sabe o que quer e quando essa pessoa fez essa reflexão a mente dessa pessoa ficou aberta para que essa pessoa pudesse realmente decidir o que vai fazer e o que vai fazer com rapidez é criar uma oportunidade para vocês se falarem para que ele ou ela possa te dar explicações explicações essas que vão abrir a mente de vocês e vão criar uma possível oportunidade para vocês terem uma reconciliação por que porque essa pessoa vai agir com honestidade e com verdade e isso vai fazer toda a diferença para vocês o Valete de Paus fala que essa pessoa aqui ainda te deseja essa comunicação vai acontecer com rapidez tem paixão aqui tem muito desejo e algo inesperado vai aproximar vocês ainda mais um do outro ou seja é uma pessoa que vai agir por que porque ainda gosta de você tem desejos e a espiritualidade está colocando essa pessoa nos seus caminhos de novo claro de quem quer o 9 de Paus fala que essa pessoa aqui acredita muito que você também ainda tem sentimentos por ele ou por ela por isso essa pessoa acredita na possibilidade que vocês ainda vão ter um relacionamento essa pessoa tem sim arrependimentos por ter feito alguma coisa com você mas essa pessoa não consegue seguir adiante porque não te esquece você não sai da mente dessa pessoa e essa pessoa entende isso por isso que essa pessoa vai criar a possibilidade para vocês se aproximarem e o 8 de Ouros fala que essa pessoa aqui acredita muito que agora é o melhor momento para agir já demorou muito a história de vocês para ter uma resolução e essa pessoa acredita que o melhor momento é esse para poder se aproximar e para que vocês possam sim se acertarem essa pessoa ainda tem um pouco de insegurança se você vai retribuir ou não o que ela vem querendo porém vai arriscar do mesmo jeito ok agora para você que quer um novo amor para você que já conhece essa pessoa ou está conhecendo essa pessoa pensa em você todos os dias esse ser humano que pensa em você todos os dias pensa com desejo muitos estão conhecendo essa pessoa e você não sai da cabeça dele ou dela e outros já conhecem mas você também não sai da cabeça dessa pessoa e essa pessoa acredita muito que é a hora de sentar e conversar para poder falar para você o que quer e o que deseja esse ser humano acredita que vocês combinam bastante e que depois que vocês conversarem a oportunidade vai aparecer para que vocês assumam algum tipo de relação e o 5 de espadas fala que essa pessoa vai agir logo com medo de perder essa chance com medo de deixar passar essa oportunidade essa pessoa vinha fugindo de envolvimento ou você que vinha fugindo de envolvimento mas o importante é que agora a espiritualidade está trazendo esse novo amor para você essa oportunidade eu vejo vocês conversando eu vejo vocês falando a verdade um para o outro e as coisas acontecendo de uma forma mágica eu vejo aqui uma estabilidade eu vejo aqui paixão desejo eu vejo você sendo convidada ou convidado por essa pessoa para vocês saírem essa pessoa realmente fazendo de tudo para poder conquistar você isso vai fazer toda a diferença que vai aumentar a sua autoestima e com isso você vai se permitir esse envolvimento você vai ter realmente essa possibilidade de ser feliz ainda no amor porque essa pessoa quer trazer isso para a sua vida em vez de envolvimento de vocês indo mais além tá não é uma coisa banal não é uma coisa apenas ficar por ficar eu vejo aqui a maioria das pessoas que escolheram o cristal verde levando esse envolvimento adiante tá então vem felicidade para você vem oportunidade vem aí desejos realizados na sua vida amorosa essa foi a tiragem do seu marinheiro vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando a vocês que se a letra não sair não quer dizer que não seja para você é apenas uma leitura para muitas pessoas então adapte a sua realidade tá primeira letra do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa para você que escolheu o cristal verde temos a primeira letra a letra D segunda letra temos a letra C do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa terceira letrinha a letra O do nome do sobrenome ou do apelido quarta letra temos a letra Y quinta letra temos a letra A e a sexta e última letra de hoje a letra F pessoal do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que pensa em você todos os dias um beijo no coração desejo que todo povo cigano abençoe a vida de vocês hoje, amanhã e sempre crié